É isso aí galera que acompanha o trabalho, é emersonbrasavisic.com.br Fazendo os cavaletinhos aqui na... Como que chama essa máquina aqui, Ninha? A laser. A laser, ó. Cavalete, a laser, linha acrílica para o seu instrumento musical, ó. Ó como que vai ficar o seu acrílico aí, ó. Seu cavalete de banda, quem quiser. 11, 9, 4, 7, 2, 8, 2, 4, 8, 8, hein, ó. Já tá sendo feito o recorte aqui. Quem quiser fazer também troféu, né, Ninha? O que mais, né? Troféu, prateleira de geladeira, né? Qualquer coisa em... Como chama esse material aqui mesmo? Acrílico, né? É isso aí, é só chamar a gente aí, ó. 11, 9, 4, 7, 2, 8, 2, 4, 8, 8. Os cavaletinhos aí, ó. Depois é só destacar o cavalete ali, rapaziada, ó. Serviço de primeira qualidade para a sua empresa aí, ó. Qualquer peça em acrílico, a gente faz aí. Deixa eu chamar no WhatsApp, hein. 11, 9, 4, 7, 2, 8, 2, 4, 8, 8. O engenheiro já tá ali, o engenheiro, ó. Olha, o engenheiro do comando ali já tá ali, ó. Aí, ó. É, rapaz. Não é fraco não, né? Aqui é... Produção de primeira qualidade, aí, ó. Será finalizando esse último cavalete aí pra você ver. O Ninha vai destacar, né, Ninha? Ninha é grande compositor do Rosa de Ouro aí, ó. Ó, né? Estamos aqui na empresa dele fazendo um cavaletinho de parabanjo, ó. Qualquer peça em acrílico, o que você quiser, a gente faz, hein. Só chamar, hein. Então, aguarda que tá finalizando esse processo aqui, ó, do cavaletinho. Daqui a pouco você vai ver como que fica aí. Aí, ó. Todo o processo aí, ó. Já estamos finalizando aqui a máquina. Ah, é, o processo. Processo sendo finalizado agora aí, ó. Últimos momentos da tecnologia avançada aí, né, Ninha? Olha aí, coisa boa. Processo finalizado agora aí, ó. Vai retirar a peça ali, vamos ver, ó. Ai, ai. Já sai cortada, olha aí, ó. Já sai cortada a peça aí, ó. Olha aí que beleza, ó. Ó. Ó, rapaziada, ó. Ó que maravilha, hein. Ó como é fácil, ó como é fácil trabalhar aí. É, é, é. Eu vejo o trabalho de ser bem feito aí, depende do engenheiro aí, ó. O engenheiro programar fora, lascou, hein. É troco perdido, hein. Olha, coisa boa aí, ó. Facinho, facinho. Já sabe, peça cortadinha ali, ó. Zero bala. É isso aí, rapaziada. Aí, ó. Tudo na mão do Ninha aí, né, Ninha? Serviço finalizado de primeira qualidade dos acrílicos aí, ó. Só chama a gente aí, beleza? Valeu, valeu, Ninha. Tamo junto. Valeu.